Fala, Nação Santista! Tudo bem com vocês? Torcedor Santista, Maicon volta a treinar normalmente com o elenco do Santos, porém o Peixão terá dois desfalques para a decisão na Sul-Americana. Mas antes de seguir com essa informação, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo. Então bora aqui para a informação do nosso Peixão. O treinador Fabián Bustos ganhou um reforço para a decisão desta quarta-feira contra o Deportivo Tátira. O zagueiro Maicon trabalhou normalmente com o restante do grupo no gramado do CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira. É isso mesmo, então o Maicon já está liberado, torcedor Santista, tá? E amanhã, no mínimo, ele vai estar no banco de reservas do Peixão. Porém, Nação Santista, entretanto, enquanto na zaga as notícias a princípio são boas, nas laterais foram ruins. O lateral direito, Maddison, ainda se encontra em transição com a preparação física, enquanto Felipe e Jonathan, da mesma posição e também o lateral direito, Auro, testaram positivos para ir à Gripe 19. É isso mesmo, torcedor Santista. Então, Auro e também o Felipe e Jonathan amanhã não jogam pelo Peixão aí, nesta decisão da Copa Sul-Americana. E bora meter marcha aqui, Nação Santista, para a próxima informação. O Santos conta com um reforço caseiro para o próximo semestre. O zagueiro Alex voltou de empréstimo junto ao Famalicão de Portugal e vem treinando com o restante dos companheiros no CT Rei Pelé. Ele pode ser regularizado no próximo dia 18, quando a janela reabre. Os membros da Comissão Técnica Fixa do Peixe, lideradas pelo treinador Marcelo Fernandes, não estão surpresos com o bom desempenho de Alex e já apontaram para o técnico Fabian Bustos suas qualidades, em especial tratando-se de um zagueiro canhoto raridade no mercado, Nação Santista. Lembrando, Nação Santista, que o Alex veio do futebol português recentemente e o Famalicão conseguiu permanecer na primeira divisão. Ao todo, o Alex realizou 22 jogos, 88% de acerto de passes, 61% dos duelos vencidos e deu uma assistência. O defensor marcou presença na seleção da semana por uma rodada também, Nação Santista. Então fica aí essa informação, o Alex foi aprovado pela Comissão Técnica do Santos, essa comissão interina, e dependendo aí, no próximo dia 18, quando reabre a janela, ele pode ser reintegrado ao grupo. E aí, Nação Santista, é uma boa ou não o Alex de volta aí? Ou não, você acha que o Santos deve ir ao mercado e se reforçar na sua zaga? Comente aí se você gostou, comente também se você não gostou. Lembrando que todos os dias, às 21h30, temos lives ao vivo aqui no canal Laios Santos TV, tudo bem? Agora sim, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Santos, meu amor, hoje e ontem, amanhã e sempre, fiquem todos vocês com Deus. Fui! 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 Fui!